Meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Diego Guimarães Camargo, defensor público federal, professor aqui do Verbo, e vou gravar com vocês uma breve revisão, tá, para o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, especificamente da matéria de direito institucional, tá bom? Como vocês podem perceber no edital do concurso, esse tema é bastante amplo, tá, tem várias leis que tratam da questão do direito institucional, leis estaduais, inclusive, algumas resoluções também, e eu aqui, como o nosso tempo é bem mais curto, eu vou tentar tratar com vocês temas que eu entendo que são importantes e que podem ser abordados em prova do SESP, tá? Eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte, eu leria cada uma dessas leis, pelo menos uma vez, não de forma aprofundada, não de forma pontual, mas eu daria uma lida por cima, por quê? Porque o SESP tem o costume, infelizmente, de cobrar diplomas estaduais, tá, afetos a carreiras específicas, ok? Bom, em relação a essa questão aqui do direito institucional, eu vou tratar com vocês inicialmente, do tópico 1.2 do edital, que fala do desenvolvimento da Defensoria Pública no estado do Rio Grande do Sul, e eu vou tratar disso porque volta e meia o SESP coloca uma questão objetiva falando sobre isso, e em geral são questões fáceis, tá, que não dá para a gente errar, e perder esses pontos. Bom, a partir, tá, de 1900, século passado, portanto, vários estados, eles começaram a editar leis sobre assistência jurídica gratuita, tá, especificamente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que é o estado objeto do nosso concurso, e o Rio Grande do Sul, especificamente, na verdade, um pouco antes, desde 1895. Quando foi criada a Constituição Federal de 1934, a questão da assistência jurídica, ela ganhou um novo patamar, porque se estabeleceu que isso seria um direito fundamental de obrigação, tanto da União, quanto dos estados, tá, então grave isso. A Constituição de 1934 é um marco importante por isso, que ela estabeleceu o direito fundamental da assistência jurídica, tanto como obrigação do estado, quanto como obrigação da União. Bom, a assistência jurídica, tá, da Defensoria Pública, ela sempre teve ligada, na verdade, tanto à advocacia da União e dos estados, no caso dos estados, à Procuradoria Geral do Estado, quanto à questão do Ministério Público. Vocês sabem que, antes da Constituição, inclusive, o próprio Ministério Público, ele estava vinculado ao Poder Executivo, tá, então, portanto, a Defensoria Pública, ela era um braço, tá, da Procuradoria Geral do Estado, que é um beijo comum para várias instituições, tá, inclusive, como eu falei para vocês, o próprio Ministério Público. No Rio Grande do Sul, especificamente, até 65, tá, havia essas confusões entre o que era serviço do Ministério Público, o que era assistência jurídica, o que era Procuradoria do Estado, etc., tá. O primeiro marco jurídico que se deu em relação a esse tema específico foi a criação do cargo de consultor-geral do Estado no Rio Grande do Sul, em 1935, que nasceu da necessidade de um órgão de consulta na organização administrativa do próprio Estado, ok? O que é que acontece? No ano de 1961, foi criada, né, no Rio Grande do Sul, o Serviço de Assistência Judiciária do Estado, tá, dentro da estrutura da própria Procuradoria Geral do Estado. E, em seguida, lá em 1963, se criou cargos de advogado de ofício, tá, com atuação junto ao Serviço de Assistência Jurídica e ainda dentro da Procuradoria Geral do Estado. Bom, no âmbito do próprio RS, tá, um ano extremamente importante foi o de 1965, tá, porque foi formado o embrião do que viria a ser a Defensoria Pública gaúcha, tá. Naquele ano, foi editada uma lei que instituiu o quadro de consultores jurídicos e advogados de ofício da consultoria geral do Estado, tá, criando cargos de consultores jurídicos, assim como a carreira de advogado de ofício, tá bom? E, na esteira da questão da evolução da assistência jurídica, né, os anos 90 marcaram o surgimento da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, que foi implantada pela Lei Complementar Estadual 9.230 de 91, tá. Então, a história da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul é essa, tá, o SESP volta e meia gosta de cobrar isso, tá bom? Bom, eu avanço um pouco mais, tá, pra, na verdade, assim, o próprio, o próximo tópico que eu queria tratar é das funções institucionais da Defensoria Pública na Constituição, na Lei Complementar 80 e na Constituição do Rio Grande do Sul. Em relação à Constituição Federal, eu já tratei disso com vocês na aula de revisão do direito constitucional, a qual eu faço remissão, tá bom? Bom, mas eu quero tratar especificamente da Lei Complementar 80 e 94. Por quê? Porque essa lei que prevê, inclusive, o direito da Defensoria Pública de requisição, tá, pessoal? Está sendo muito discutido atualmente e é importante que vocês fiquem atentos. O direito de requisição é uma prerrogativa, tá, que a Defensoria Pública tem, através do Defensor Público, de requisitar documentos de instituições públicas, tá? Então, por exemplo, um assistido, ele chega até a Defensoria Pública, onde você está lotado, sem certidão de nascimento, sem documentos, sem nada, tá? Normalmente, uma pessoa em situação de rua. O que fazer nesses casos? O Defensor Público vai oficiar o cartório de nascimento, ele vai oficiar as outras instituições, como as casas de acolhimento que existem no Estado, ok? Aos CRAs, para saber se existem informações em relação à pessoa do assistido. Então, é uma prerrogativa de defesa dos direitos do cidadão, que está sendo atualmente julgado pelo STF. É importante que vocês acompanhem, atualmente, o ministro Alexandre de Moraes pediu vícios do processo, tá? Vamos acompanhar, então. Eu trouxe, especificamente na Lei Complementar 80 de 94, alguns artigos, na verdade, como a gente não tem tempo para tratar, de muitos. dois que são extremamente importantes, no meu ponto de vista, tá? E que, volta e meia, estão em prova. Quais são? É o artigo 4º, tá? Que trata das funções institucionais da Defensoria Pública, que é o que eu vou tratar agora com vocês. Lá se diz que a primeira função institucional é prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em todos os graus. Eu falei com vocês lá na aula constitucional que a defesa do hipossuficiente, ela não se restringe à hipossuficiência econômica, tá? Tanto é que o artigo 4º, inciso 1º da Lei Complementar 80 de 94, que é mais atual, portanto, que a Constituição Federal, fala de defesa dos necessitados, tá? Então, por exemplo, um transexual que foi agredido, violentado e procura a Defensoria Pública, ele é um necessitado, apesar de, no caso, poder não haver uma necessidade econômica, tá bom? Então, é importante ter esse inciso, gravar ele, exatamente, porque é escrito que é a defesa dos necessitados em todos os graus, tá bom? Além disso, a outra função institucional é promover prioritariamente, eu quero que vocês decorem esse termo, né? Prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflitos de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos, tá? Isso é extremamente importante, por quê? Porque a solução extrajudicial, ela tem que ser prioritária. Então, por exemplo, se é possível resolver um conflito entre duas partes em relação à guarda ou em relação, por exemplo, a alimentos, deve-se tentar fazer através da solução extrajudicial, é por isso que o termo afirmado perante defesa pública tem natureza de título executivo extrajudicial, justamente porque ele vai ser submetido à homologação judicial e já resolve o problema do cidadão. Além disso, né? É função institucional promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. Essa atuação institucional, essa função institucional, ela é um pouco ainda fora da realidade porque a nossa defensoria não está ainda totalmente estruturada, mas o ideal é que haja, no corpo da defensoria, psicólogos, é que haja médicos para poder auxiliar na atuação do defensor público, tá bom? Além disso, outra função institucional é exercer, né? Mediante o recebimento dos autos, perdão, com visto, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas tanto naturais quanto jurídicas e tanto em processos administrativos quanto judiciais perante os órgãos e em todas as instâncias ordinárias e extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa dos seus interesses. Então, veja que aqui está o direito à intimação pessoal com vistas dos autos, que a gente vai tratar daqui a pouco, quando eu for falar de julgados importantes em relação à atuação institucional, tá bom? Mas os autos, eles têm que ser recebidos com vista, ou seja, a intimação pessoal do defensor público. Além disso, se prevê que é função institucional da defensoria pública representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos. Essa função institucional é extremamente importante e eu chamo a atenção de vocês, porque aqui eu já faço uma comunicação com direitos humanos, tá? Por quê? Porque isso, percebo que não é só uma função da defensoria pública da União, tá? Atuar nos sistemas internacionais, isso causa uma certa confusão. Então, hoje, por exemplo, no sistema interamericano de direitos humanos, alguns defensores públicos interamericanos, tá? O que é o defensor público interamericano? É o defensor público que atua perante a corte interamericana de direitos humanos no âmbito do sistema de proteção internacional dos direitos humanos regional, tá? Das Américas, tá? Que é o sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, não existem no Brasil só defensores públicos interamericanos federais. Existem defensores públicos dos estados e, no caso da DPU, especificamente, um defensor público federal que atua como defensor público interamericano. Então, veja o que é função institucional, é uma atribuição nossa, e quando eu falo nossa, eu falo dos defensores públicos em geral, seja estadual ou federal, tá? Representar nos sistemas internacionais de direitos humanos, que não se restringe, obviamente, ao sistema interamericano. Pode ser o sistema da ONU, por exemplo, tá bom? Então, o que é mais? Outra função institucional nossa é promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas que vão suficientes, tá? Eu chamo a atenção de vocês, porque o STJ, ele tem dado, na verdade, uma interpretação ampla para a nossa atuação no âmbito da ação civil pública, inclusive mais ampla do que a do próprio Ministério Público, sim, porque no caso dos direitos individuais homogêneos, o Ministério Público só atua quando houver direito individual indisponível e não há essa restrição em relação à defensoria pública, tá? Eu chamo a atenção de vocês também, que foi proposta, já tem algum tempo, com a DI, contra esse dispositivo, contra esse dispositivo, não, o dispositivo que está previsto especificamente na lei da ação civil pública, para se prever que a defensoria pública não teria atribuição para atuar em ação civil pública, por julgado em procedente, e nós temos, sim, essa atribuição, tá bom? Eu vou tratar um pouco mais disso quando a gente for falar da questão da jurisprudência ligada à atuação institucional. Bom, além disso, é função institucional também da defensoria pública, exercer a defesa dos direitos e interesses individuais coletivos, difusos, e dos direitos do consumidor, na forma do artigo 5º da Constituição, que eu já falei várias vezes para vocês, trata da defesa dos necessitados, que lá na Constituição se fala de econômicos, tá? É também a atribuição institucional, função institucional, impetrava as corpos, mandado de junção, evasdata, e mandado de segurança, ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas dos seus órgãos de instituição, de execução, perdão. Além disso, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo os seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar a sua adequada e efetiva tutela. Também a função institucional. Exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar, e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Chamo a atenção de vocês, mais uma vez, para atribuições da Defensoria Pública que não estão adestritas à questão econômica, mas sim à questão daqueles que são desfavorecidos no âmbito da sociedade, seja de forma econômica ou não. Além disso, acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constitui advogado, para ter especificamente disso na revisão do direito constitucional, patrocinar a ação penal privada e subsidiária da pública e exercer também a curadoria especial nos casos previstos de lei. Esse tema é extremamente importante, porque isso é uma atribuição da Defensoria Pública, exercer a curadoria especial, mesmo em casos que a pessoa não seja economicamente hipossuficiente, pessoal. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para isso. Isso é importante não só do ponto de vista da prova objetiva, mas para a prova subjetiva e para a prova oral. Se você souber expor ao examinador de forma coerente como funciona essa questão da atribuição da Defensoria Pública, eu tenho certeza que você vai chamar a atenção dele. Até porque, em geral, os examinadores que fazem a prova para a carreira de Defensoria Pública são defensores públicos. Então, é comum, no âmbito da Defensoria Pública, se atuar em favor de pessoas jurídicas, empresas. Normalmente, às vezes, na verdade, normalmente não. Empresas que têm capital social grande, mas esses casos são de curadoria especial. Ou seja, o processo em que a empresa está sendo executada, ela não apresenta defesa. Então, o defensor público vai atuar, podendo atuar, nesse caso, por negativa geral, tá bom? Isso está mais afeto ao processo civil, mas é importante a gente tratar também. O que é mais, na verdade, que são funções institucionais da Defensoria Pública? Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando assegurar as pessoas o exercício pleno dos seus direitos e garantias fundamentais. Inclusive, dentro da própria Defensoria, existem, normalmente, rodízios para se visitar aos estabelecimentos policiais, as penitenciárias. E a gente tem esse papel de fiscal também desses locais, tá bom? Que o Ministério Público também não tenha. Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando acompanhamento e um atendimento interdisciplinar das vítimas. Atuar nos juizados especiais e participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública. Isso é extremamente importante, por quê? Porque, em geral, os conselhos que tratam direitos humanos, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que hoje é presidido por um Defensor Público Federal, eles dão assento à Defensoria Pública, para que a gente possa justamente participar dos debates democráticos, tá bom? Além disso, executar e receber verbas sucumbenciais decorrente de sua atuação. Isso eu vou tratar especificamente mais abaixo, que eu vou falar da questão da súmula 421 do STJ e da superação atual dela, mas é extremamente importante, tá? Esses honorários, eles não são revertidos em favor do Defensor Público, eles vão para o nosso fundo de aparelhamento, tá bom? E convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções, tá? Então, em geral, tá? Existe área de atuação, por exemplo, em comum das Defensorias da União e dos Estados. Por exemplo, defesa e proteção de quilombolas indígenas. É bem comum que as Defensorias Públicas estaduais e a da União convoquem a audiência pública para ouvir o pessoal, para saber o que está acontecendo, para ver qual é a melhor forma de atuação, se de forma extrajudicial ou judicial. Além disso, o que é que eu acho interessante também, tá? Eu trouxe aqui um artigo ainda da Lei Complementar 80 de 94, que trata dos direitos dos assistidos. Isso é extremamente importante, tá? Porque, assim como o assistido tem deveres, ele também tem direitos, tá? Que é aquele que é a pessoa que a gente defende. Então, quais são os direitos dos assistidos da Defensoria Pública? Receber informação sobre localização e horário de funcionamento da Defensoria Pública, tramitação dos processos e procedimentos para a realização de exames, perícias, etc., tá? Qualidade e eficiência no atendimento, o direito de ter sua pretensão revista, no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público, tá? Como é que funciona isso? Vamos supor que você, enquanto defensor, tá? Você entenda que a pessoa não tem direito àquilo que ela está pleiteando. Por exemplo, ela chega lá, no seu gabinete fala, doutor, eu quero um terreno da Lua. Eu quero o Zucapi, um terreno da Lua. Pedido juridicamente possível. Então, você vai arquivar o procedimento interno da Defensoria, dizendo que é um pedido impossível. Mas o assistido tem o direito a recorrer da sua decisão e de submeter isso a uma outra pessoa, tá? Que, em geral, é o defensor geral que vai atuar através de alguns longa-mandos. Caso o defensor discorde da sua decisão, ele não pode te obrigar a atuar por causa da independência funcional. A independência funcional garante a gente a agir dentro da legalidade de acordo com a nossa consciência. Então, nesse caso, a pretensão do assistido, ela vai ser revista. E se o defensor geral entender que é caso de atuação e não de arquivamento, ele vai designar um outro defensor público para atuar. Esse defensor público vai atuar como longa-mandos do defensor geral, tá bom? O patrocínio dos seus direitos e interesses pelo defensor natural. Isso é extremamente importante, tá? Existe a previsão do defensor natural na Lei Complementar 80 de 94. Essa divisão normalmente é feita de forma... Normalmente não. É feita de forma interna, tá? Então, por exemplo, um defensor vai atuar na área criminal, outro defensor vai atuar na área civil, enfim. É dessa forma que é feito. Eu, por exemplo, atuo em Arapiraca, Alagoas. E lá eu tenho um ofício geral, que significa que eu sou como se fosse um médico clínico geral. Eu pego tudo que é de atribuição federal. Tá bom, pessoal? E a atuação de defensores públicos distintos quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. Como assim? Vamos supor que chegue um casal procurando a defensoria pública querendo se separar de forma litigiosa. Ou seja, eles não chegam num acordo pra separação dos bens, pra guarda da criança e por aí vai. Nesse caso, é o mesmo defensor que vai atuar em favor dos dois? Não. Porque há conflito de interesses. Então, um defensor vai atuar em favor, por exemplo, do homem, se for um casal heterossexual, e o outro em favor da mulher. Isso acontece muito também em casos criminais. Por exemplo, um caso de roubo nas lojas americanas de uma determinada cidade, Salvador. Houve o roubo, só que a situação é a seguinte. Um dos acusados alega que, na verdade, o outro roubou sozinho e o outro alega que esse foi quem atuou sozinho. O que é isso? É polidência de defesa. Um está imputando ao outro a prática criminosa. Nesse caso, também, o defensor não vai atuar só um defensor em favor dessas pessoas. E sim, dois defensores, cada um atendendo um assistido diferente. Tá bom? Bom, o que mais? Tratando ainda de legislação. Como eu falei pra vocês, eu não considero tão importante pra provas do SEBRASP. Não é que não seja importante. É, e sempre cai. Não tenho dúvida disso. Toda questão, ou em geral, quase toda questão, tem, pelo menos, algumas assertivas, ou uma assertiva que seja letra da lei, mesmo em provas do SEBRASP. Isso muda um pouco lá na prova subjetiva, mas na prova objetiva é assim que funciona. Então, é importante também. Eu quero tratar com vocês de alguns artigos que eu considerei importantes, então, eu selecionei, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Porque, como eu falei pra vocês, o SESP tem o costume de cobrar esses artigos. Bom, lá na Constituição do Rio Grande do Sul, o primeiro artigo que eu chamo a atenção é o 120, que é muito parecido com o que está previsto no 134 da Constituição, mas não idêntico, tá? Lá se diz que a defensoria pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5 da Constituição, estendendo-se, perdão, os seus serviços por todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei complementar. Essa redação foi dada em 2005, ou seja, antes da alteração do ADCT, do artigo 98 do ADCT da Constituição Federal, e aqui já se prevê que o serviço da defensoria pública vai se estender por todas as comarcas do Estado. Isso é extremamente importante e é bem capaz de estar em prova, tá? No parágrafo primeiro se diz que a defensoria pública tem como chefe o defensor público geral, nomeado pelo governador, dentre os integrantes da classe especial e final da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição de todos os membros da carreira da defensoria pública, por voto obrigatório e secreto, tá? Atenção a isso, obrigatório e secreto. Para mandato de dois anos, permitida uma só recondução por igual período. Extremamente importante também essa questão da uma recondução. Bom, decorrido o prazo de 15 dias do envio da lista, tá? Ao governador, se não houver a nomeação do defensor-geral, será investido aquele que foi o mais votado, tá bom? O defensor-geral, ele também pode ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia, nos casos previstos sem lei complementar. E, além disso, se diz, lá no parágrafo 4º desse artigo 120 da Constituição Estadual, que o defensor público-geral do Estado, ele comparecerá anualmente à Assembleia, tá? Para informar sobre as atividades e necessidades, isso é importante, da defensoria pública. Chamo a atenção de vocês que, novamente, lá no artigo 122, trata da questão da extensão da atuação da defensoria pública em todas as comarcas, tá bom? E se diz que isso vai se dar de acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei complementar. Bom, pessoal, o que mais, tá? Eu quero tratar agora especificamente, perdão, em relação a alguns julgados de princípios institucionais que eu acho extremamente importantes, e que eu acho que, muito provavelmente, vão estar em prova, tá bom? O primeiro é um julgado do STF, lá de 2012, tá? Que trata da questão da inconstitucionalidade da defensoria da ativa como forma primordial de assistência jurídica gratuita, tá? Então, o STF entendeu que é inconstitucional, lei estadual, que preveja que o serviço de assistência jurídica gratuita, ele será feito primordialmente por advogados da ativos e não pela defensoria pública, tá bom? O STF também decidiu que é possível a realização de convênio com a AB para que ela ajude a desenvolver esse serviço, tá? Por meio da defensoria da ativa, desde que isso se dê, isso que é importante, de forma a suplementar a defensoria pública ou de forma a suprir eventuais carências da defensoria pública, tá bom? Então, o que mais? O STF também decidiu, em 2012, que a defensoria pública não é subordinada ao governador, tá? Decidiu que é inconstitucional, por violação do nosso artigo lá, o principal do parágrafo segundo, lei estatual que traga as seguintes previsões. Uma, que a defensoria pública integra a administração direta. Duas, que o governador do Estado é auxiliado pelo defensor-geral. E três, que o defensor-geral é equiparado ao secretário de Estado. Além disso, também em 2012, o STF decidiu que é inconstitucional uma lei de São Paulo que previu a celebração de convênio exclusivo e obrigatório entre a defensoria pública de São Paulo e a OAB-SP. Como eu falei com vocês, não é que esse convênio não possa existir, ele só não pode ser obrigatório, tá bom? Essa previsão, portanto, ela ofenderia a autonomia funcional, administrativa e financeira que está estabelecido no parágrafo segundo do artigo 134 da Constituição. Então, na verdade, só é possível a prestação pelo poder público de assistência jurídica à população carente por não defensores públicos, ou seja, por pessoas que não são defensores públicos, em casos excepcionais e de forma totalmente temporária, tá bom? Outro julgado do STF, extremamente importante, tá? Mas aí já de 2013, disse, se chegou à conclusão que o governador do Estado, ele não pode reduzir a proposta orçamentária da defensoria pública que foi elaborada de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, tá? Isso é extremamente importante, isso já caiu em prova do SESP, volta e meia cai em prova do SESP. Por quê? Porque, em geral, os candidatos fazem confusão em relação ao tema, tá? Vamos lá para ficar bem claro. Lembra, na verdade, lembra não que eu tratei disso em constitucional. Lá em constitucional, eu expliquei a vocês que é prerrogativa da defensoria pública, né, atuar na elaboração da proposta orçamentária e encaminhar a sua proposta orçamentária dentro daquilo que está previsto na lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO, tá? Bom, o que que acontece? O defensor público geral, ele vai encaminhar a sua proposta, tá, para o executivo, para que o executivo consolide a proposta da defensoria pública com a dos outros órgãos e encaminhe para a Assembleia, perdão, legislativa, julgar esse projeto de lei porque é atribuição da Assembleia aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, tá bom? Esse projeto, ele tem que estar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, tem que estar dentro do arcabouço que foi definido para a edição da lei de diretrizes orçamentárias. Se a proposta do defensor geral, ou seja, da defensoria pública, que é representada pelo defensor geral, ela estiver dentro da proposta orçamentária, o governador não pode reduzir essa proposta e mandar para a Assembleia. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a proposta, consolidar com as outras e encaminhar direto para a Assembleia. Ah, Diego, e se a proposta ela estiver extrapolando os limites fixados na LDO? Aí, nesse caso, ele vai poder reduzir até os limites que estão previstos na LDO e encaminhar a lei orçamentária para a Assembleia. Tá bom? Ah, e se o governador não concordar, por exemplo, vamos supor que tenha lá na proposta orçamentária um subsídio de 50 mil reais, tá? Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai conversar com a Assembleia, tá? Vai pleitear, vai oficiar, vai falar com a Assembleia para que a Assembleia Legislativa modifique essa proposta e não aprove, tá? Então, não é que ela não vai ser modificada, ela só não pode ser modificada pelo governador se ela estiver dentro da diretriz da LDO, tá? E antes da submissão à casa correta para analisar isso, que é a Assembleia Legislativa, tá bom? Então, vamos supor que colocou lá o provimento de 100 cargos e o governador não concorde, acha que não dá, etc., o que ele vai fazer? Vai mandar do jeito que está, se estiver dentro das diretrizes da LDO, vai mandar para a Assembleia, a Assembleia vai receber e vai dizer, olha, aqui eu vou cortar porque ficou demais, tá bom? É assim que funciona. Bom, o que mais, tá? Eu vou falar agora da constitucionalidade da emenda constitucional 74 de 2013, tá? Lá em constitucional eu expliquei para vocês que enquanto a autonomia da Defensoria Pública dos Estados, ela veio com a emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do judiciário, a da DPU e a da Defensoria do DF, ela só veio em 2013, e isso é extremamente importante, por quê? Porque foi proposta uma DI contra essa emenda constitucional, e qual foi um dos argumentos? É de que essa emenda constitucional, ela começou por iniciativa de um parlamentar, tá? E aí, o que é que o STF decidiu? Decidiu que não há vício de iniciativa no que se refere à emenda constitucional, tá? Isso é extremamente importante. Então, as regras de reserva de iniciativa que estão previstas lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, tá? Elas não se aplicam ao processo de emenda à Constituição, porque esse processo, ele é disciplinado pelo artigo 60, tá, meus amigos? e não pelo artigo 61. Então, a emenda constitucional 74 de 2013, que conferiu, portanto, autonomia à Defensoria Pública da União e do DF, ela não viola o artigo da Constituição que trata da reserva de iniciativa, tá? E também não viola o princípio da separação dos poderes, ok? Bom, outro tema importante que toca um pouquinho do que eu já falei com vocês, é a questão da participação da Defensoria Pública na discussão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? O STF também decidiu que é inconstitucional a LDO que seja elaborada sem contar com a participação da Defensoria Pública para elaborar, elaborar, perdão, as respectivas propostas orçamentárias, tá? Então, se a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi enviada pelo governador à Assembleia sem a participação da Defensoria Pública, ela é inconstitucional, tá bom? O que é mais, tá? É inconstitucional a contratação de advogados sem concurso público para serem defensores públicos. Isso, tá, a partir da instalação da Assembleia Constituinte, tá, que elaborou a Constituição de 88, esse foi o entendimento do STF, porque isso iria ampliar de forma indevida a previsão de uma regra excepcional do artigo 22 do ADCT da Constituição Federal e afrontaria também o princípio do concurso público. Bom, eu vou falar agora sobre o entendimento do STJ em relação à atuação como custos vulneráveis, tá? Então, se admitiu, na verdade, se admite, né, esse é o entendimento do STJ, a intervenção da DPU, tá, porque a DPU que atua no âmbito do STJ é a DPU, com exceções que eu vou tratar também daqui a pouco, tá bom? Então, admite-se a intervenção da DPU como custos vulneráveis nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos, tá, essa foi a tese fixada pelo STJ, tanto vulneráveis quanto em favor de direitos humanos, tá? Cursos vulneráveis, pessoal, significa o guardião ou o defensor dos vulneráveis, tá? Ou também fiscal dos vulneráveis, são termos que se tocam, tá bom? Enquanto o Ministério Público Brasileiro, ele exerce a função de cursos leges, né, que é o fiscal da lei, ou cursos societas para alguns, né, que é o fiscal da sociedade, a Defensoria Pública, ela é cursos vulneráveis, ou seja, ela defende os vulneráveis, tá bom? Bom, em todo e qualquer processo, portanto, que se discuta interesse de vulneráveis, seria possível a intervenção da Defensoria Pública, tá? Independentemente de haver ou não advogado constituído, porque veja que, nesse caso, a Defensoria Pública, ela não está atuando como representante da parte, tá? Mas sim como protetor dos interesses necessitados. São duas formas de atuação diferentes. Inclusive, pessoal, é que pode haver um defensor atuando como representante da parte e outro atuando como cursos vulneráveis. Nada impediria que isso acontecesse, tá bom? Porque, veja, são duas formas de atuação. Uma é enquanto o defensor atua em favor da parte. Por exemplo, tá havendo uma ação de despejo coletivo e o defensor público está atuando em favor das pessoas que estão sendo desalojadas, tá? Essa atuação é como representante. Mas o Código de Processo Civil, ele fala que, em caso, né, de ocupação de terra que haja várias pessoas vulneráveis, etc., é obrigatória a comunicação à Defensoria Pública. Então, vamos supor que um advogado particular esteja atuando como representante legal das partes. Nesse caso, a Defensoria Pública vai atuar como cursos vulneráveis, tá bom? Então, o STF, o STJ, perdão, ele decidiu que deve ser admitida, sim, a intervenção da Defensoria Pública quando há hipótese de formação de precedentes em favor de vulneráveis ou na proteção de direitos humanos, tá bom? Outro tema importante que eu falei rapidamente com vocês é que a intimação da Defensoria Pública, ela somente se aperfeiçoa com a remessa dos autos, tá? Ainda que o defensor público esteja presente na audiência que foi proferida a decisão, ok? Então, cuidado com isso. Mesmo que o defensor esteja lá, saiu uma sentença condenatória, ele não é intimado naquele momento, perdão, ele é intimado quando o processo é remetido à Defensoria Pública e ele tem vista dos autos, tá bom? O STJ decidiu também que o defensor público não precisa de inscrição na OAB para exercer suas funções, eu particularmente, por exemplo, nunca tive a OAB porque antes a Defensoria Pública era técnico do Ministério Público, então eu entrei, estava na faculdade ainda, me formei, fiz a OAB, mas nunca peguei a carteira, nunca fiz a inscrição porque quando eu fui pedir a inscrição para tomar posse como defensor federal, eles negaram que eu era servidor do Ministério Público, ok? Isso não impede a nossa atuação. Outro tema extremamente importante, tá? É a questão que já foi julgada pelo STJ também em relação ao mandato, tá? O defensor público, ele não precisa de mandato, ou seja, uma procuração para representar a parte em processos administrativos ou judiciais, tá, pessoal? Isso está previsto na Lei Complementar 80 de 94. Nós, enquanto defensores públicos, a gente tem muita atuação itinerante, tá? Por exemplo, atualmente eu estou no município de Itabaiana, em Sergipe, fazendo uma atuação itinerante em favor da população de Itabaiana. Por quê? Porque aqui não tem Defensoria Pública da União, nos casos de auxílio emergencial. Então, eu recebo assistido, eu atendo, eu faço a inicial, eu protocolo. Eu preciso colher um mandato dele, eu preciso colher um acordo de poderes? Não. Eu já protocolo o processo direto sem precisar desse documento. Porém, em casos específicos, a procuração, vai ser necessária essa procuração ou essa outorga de poderes, se for para praticar alguns atos que a lei prevê poderes especiais. Quais? Por exemplo, transigir, renunciar, desistir, tá? E, além disso, o que o STJ decidiu? Se a vítima, ela quiser ingressar em um processo criminal como assistente de acusação, é necessário que ela outorgue uma procuração ao defensor público? Não. O STJ entendeu que nesse caso também não precisa de procuração, tá? De outorga de poderes. O que mais? A atuação da defensoria pública, a participação como representante do assistente de acusação, ela pode ser negada sob o argumento de que a vítima ou seus sucessores não são inconsuficientes? Não. Por quê? Porque isso é um juízo que é feito exclusivamente pela própria defensoria pública. É o defensor que vai apurar a carência dos seus assistidos. Quem vai determinar isso é ele. Até porque, como a gente já deixou claro, isso não é uma questão meramente de hipossuficiência econômica. Além disso, a ausência de intimação pessoal, o STF decidiu, ela tem que ser alegada na primeira oportunidade que o defensor público tiver para falar no processo, tá bom? Sob pena de preclusão. Então, não houve intimação pessoal, o defensor público deve alegar imediatamente. O que mais? A defensoria, ela não precisa provar ao juiz que o réu procurou a instituição. Outro julgado do STF extremamente importante de 2012, tá? Então, assim, isso, a escolha do advogado, do defensor, etc., é privativa da pessoa. O juiz não pode exigir que o defensor público prove que o assistido procurou a instituição. Outro ponto importante, tá? Atuação como curador especial. O STJ entendeu que como a atuação como curador especial é uma atribuição institucional do defensor público, da defensoria pública, como a gente já viu, não são cabíveis pagamentos de honorários em favor dessa atuação, porque ela não é excepcional, tá? Pra isso, a gente já é remunerado pelo subsídio. Bom, honorário está em relação à atuação da defensoria pública contra o ente estatal que ela compõe, tá? Então, a defensoria pública do Estado está atuando contra o Estado. Tem direito aos honorários de sucumbência, o STJ tem uma súmula, a súmula 421, como eu já adiantei pra vocês, dizendo que, nesse caso, não são devidos honorários à defensoria pública, tá? No âmbito federal mesmo, a AGU bate muito nisso usando a súmula do STJ, mas sempre é derrubada. Por quê? Porque o STF, essa súmula é um pouco mais antiga, tá? O STF, em 2017, entendeu que, após a emenda constitucional 45, de 2004, a emenda constitucional 74, de 2013, e a 80, de 2014, eu já tratei todas com vocês, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em homorados advocatícios, tá? Mesmo que a defensoria faça parte desse ente federativo. Então, a defensoria pública do Estado, litigando contra o Estado, tem direito aos honorários sucubenciais que vão para o fundo de aparelhamento, ok? Esse entendimento tem que ser seguido inclusive em prova objetiva, tá bom? Em 2020, também, o STF entendeu que é constitucional a multa imposta ao defensor por abandono do processo prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, tá bom? Outro ponto importante, essa multa, tá? ela é suportada por quem? Pelo defensor público pessoalmente ou pela defensoria pública? Bom, como a defensoria pública atua de forma institucional, quem vai arcar com essa multa é a defensoria pública, o que não impede, tá? Que, no caso dolo, etc, etc, seja proposta uma ação regressiva contra o defensor público que acabou sendo multado, tá bom, pessoal? Mas aí, nesse caso, vai ter que ser proposta justamente uma ação regressiva. Bom, e por fim, para fechar, tá? A nossa breve revisão, eu trato de um tema que eu já adiantei também um pouco para vocês, da questão da atuação da defensoria pública no âmbito do STJ, tá? Então, assim, é inviável o acolhimento do requerimento formulado pela DPU para assistir parte em processo que tramita no STJ nas hipóteses em que a defensoria do Estado, ela possua atuante representante em Brasília, ou ela aderiu ao portal de intimações eletrônicas, né? Há defensorias públicas estaduais, salvo em Rio e na do Ceará, é assim, que tem representantes em Brasília só para atuar no STJ, tá? Mas o STJ decidiu que, em duas situações específicas, a DPU não vai atuar nesse processo, que são, originariamente, da defensoria do Estado. Quais são? Se a defensoria pública tiver representante em Brasília, ou se ela tiver aderida ao portal de intimações eletrônicas. Aí, nesses casos, não vai ser a DPU que vai atuar, mas sim a defensoria pública estadual. Tá bom, pessoal? E aqui eu encerro a nossa revisão institucional e desejo a vocês uma excelente prova. Um abraço. tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL